Burning man, we want up on me corner You keep me calm You make me smarter Burning on the highway It's the highest grade Todo mundo andando por aí escarapado, subdesenvolvido, sem instrução, comendo porco salgado e pão de vinho A verdade Anderson é que temos aqui duas culturas A cultura branca e a de cor As coisas sempre foram assim e sempre serão Atitudes baseadas na pele Eu sei vocês querem que eu sangre Eu vejo a ciência, beiras do nilo Enquanto vocês bebem sangue Opressão, apartheid Na Babilônia constante Arde a guerra ao diamante Tudo terminará em fogo e ferro para os arrogantes Oh meu Deus, escute aqui Honre teus filhos pra que não se matem Não se entreguem Mutem-se e mantenham vivos Será um dia inesquecível Chega o tempo do negro Posicionar-se na honra Mantendo tudo em segredo E quem irá dizer que o amanhã trará? Não levamos nada daqui Mas minha saída eu vou tramar Olhe o rosto na fonte do monte pra me refrescar Direito nosso e de Deus e ninguém vai nos tirar Reunião formada Reunião formada E quem irá dizer que o amanhã trará? E quem irá dizer que o amanhã trará? Diabo . O papel pega fogo concreto que arde o martelo é sem tensão o bem e o mal, torça pra que o bem sempre vença mais que uma religião Veja um exército, uma crença, sinta a fumaça por pé, todos sabem da nossa presença Coloquem os seus capangas, eles seguem sua mente insana Enquanto os nossos soldados antes da batalha Vem sem mensagem leviana, ordem tirana Somo como leões na savana, mente insana, a guerra é densa Sinta, a guerra é densa, manipulada na imprensa Verdade sua diferença, a sua história é tão rude então não duvide Juventude quer saúde, a felicidade ainda existe Reunião formada, nós seguiremos na fé Eu to sentindo ela get, 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 get into my head Na guerra e na paz, me mantenha de pé Me abençoo e já é Rama, Africa, Terra Burning marijuana by McConnell You keep me coming You burn this mountain Burning on the highway It's the highest grade Get into my head Burning marijuana by McConnell You keep me coming You make me smoking Burning on the highway It's the highest grade Get into my head Woooo McConnell You keep me coming You make me smoking Burning on the highway It's the highest grade It's the highest grade You keep me going You drive A infinitelyוא Ito I don't know You not know